Meu convidado a Pensar o Brasil, hoje é Otaviano Canuto, economista, ex-diretor do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional. Doutor Canuto, seja bem-vindo aqui ao Pensar no Brasil. É um prazer enorme para mim estar contigo aqui, Adalberto. Tudo que você põe a mão sai sempre muito bem e eu gosto muito dessas oportunidades que tenho de conversar contigo. Muito obrigado pela gentileza. Bom, eu preciso avisar a você que nos assiste também que nós estamos dadas as restrições de isolamento social, de distanciamento social. Os outros programas foram todos gravados em estúdio. Agora, até que essa situação se altere, a gente vai continuar o Pensar no Brasil usando a tecnologia, ou seja, este modelo de gravação, e o Otaviano Canuto gentilmente aceitou. Ele está em Washington nesse momento. De alguma forma, esse distanciamento já existia, mas a situação é realmente dadas as condições restritas agora de aproximação social. Otaviano Canuto, nós estamos passando por um momento. Eu teria aqui milhões de perguntas sobre realidade brasileira, mas não dá para fugir da primeira pergunta e entender, na sua posição, levando-se em conta todo o seu histórico da diversidade e da complexidade mundial, o que nós estamos vivendo neste momento. E, claro, as respostas dos países foram todas diferentes. Há, sim, algum consenso de necessidade de isolamento social, mas a forma de aplicar e as consequências que isso tem, e até o tempo que isso vai ter que existir em cada país, é muito diferente dada a realidade de cada país, as diferenças que existem. O senhor, quando para para pensar no que nós estamos vivendo, consegue fazer algum paralelo com a realidade mundial, provavelmente só do século passado, mas, enfim, há alguma coisa que o senhor faça uma comparação? Olha, Adalberto, é uma catástrofe o que nós estamos passando, o mundo está passando, na verdade, a pegada do coronavírus é global, e, em cada um dos territórios que está sendo invadido pelo Covid-19, há uma sequência de fatos, de eventos e de políticas necessárias para enfrentar. Os países diferem um pouco na intensidade do problema, mas é o mesmo tipo de problema, basicamente, que é o seguinte, o vírus tem características bem próprias, peculiares, perigosas, todo mundo já sabe isso agora, de alta transmissibilidade, e o bicho se esconde, fica nas pessoas sem sintomas, inclusive, às vezes, por 14 dias durante o período durante o qual a pessoa contamina outras. Porém, o grande problema é que, dado esse ritmo rápido potencial de infecção do vírus, se a curva da pandemia, ou seja, se a evolução das infecções não for achatada, cria-se, inevitavelmente, em qualquer país do mundo, mesmo os países mais ricos, mais avançados, que têm grande capacidade hospitalar instalada, cria-se um problema de um descompasso entre o número de pacientes precisando de tratamento clínico, pesado, sofisticado, o que inclui os ventiladores, que agora todo mundo conhece, etc. Ou, simplesmente, o número de mortes sobe brutalmente, que é o que a gente assistiu, por exemplo, no norte da Itália e no início do processo na China, quando médicos tinham que decidir quem é que é viver e quem é que é morrer, quem não ia ter sequer a esperança do ventilador. Isso a despeito da capacidade maior ou menor que os países têm de aumentar, no curto prazo, a capacidade hospitalar instalada. A China fez isso. O Brasil, a gente viu como, de certa medida, houve a tentativa de antecipar-se a demanda com a construção rápida de hospitais, mas esse é um processo complicado. E, basicamente, existem dois jeitos únicos de tentar achatar essa curva de infecções. Um deles é o de fazer testes, submeter a população amplamente a testes e, com o uso de tecnologias de informação pelo governo e as informações dadas pelas pessoas através dos testes. O governo monitora, localiza os pontos de infecção e separa aquelas pessoas infectadas e também monitora o confinamento dos pontos de contato. Poucos países no mundo têm, hoje, a capacidade de fazer um método desse. Os países asiáticos que tinham passado pela experiência com o Sars anteriormente, a Alemanha, mas mesmo países como França, Itália e, aqui, Estados Unidos, se quisessem adotar esse meio seletivo, não teriam condição de fazer. Então, na ausência disso, o único jeito é você fazer políticas horizontais de isolamento, de distanciamento social. na marra, na força, com tanque na rua, com soldados batendo nos transeontes que estivessem desobedecendo as regras, etc. Ou recomendação, como é o nosso caso aí. O fato é que resta, não tem muita alternativa em relação a essa política e da achatamento social. Do contrário, a gente assiste uma subida brutal no número de mortes. Um país adotou essa atitude, que foi a Suécia. Detalhe, detalhe importante. Não teve mandato para ficar em casa, mas a população sueca escuta o que informam as autoridades e, em medida parcial, adotaram eles próprios regras de isolamento social, o que é mais fácil nas condições em que eles moram e algumas características culturais. Mesmo assim, a Suécia apresentou um ritmo de infecção brutal e o primeiro-ministro andou fazendo meia culpa alguns dias atrás quanto à abordagem deles. Então, o achatamento da curva de infecções, Adalberto, isso é universal. Ou até o desejo de... Em condições difíceis, mais difíceis como para a gente, que tem população em favelas e em boa parte do mundo, mas não tem lá muita alternativa quanto à política sanitária. A outra coisa também comum a todos os países, e estou tentando ser bem breve, é que, de um jeito ou de outro, com ou sem políticas horizontais ou mais duras ou mais suaves, a economia tenta entrar numa recessão profunda, porque restaurantes fecham, hotéis param de funcionar, as pessoas evitam contato físico na rua com vendedores e ambulantes. Então, uma parcela grande da população, principalmente na base da pirâmide, em todos os países, da noite para o dia, perde a fonte única que tem de sobrevivência e não tem impoupança acumulada para poder gastar durante um período sem emprego. Então, no mundo inteiro, no mundo inteiro, em maior ou menor medida, o Estado, o setor público, é quem vem operando como aquele único segurador possível, a única seguradora, para situações de catástrofe como essa. Então, em meios diferentes, o setor público em todos os países transferir o dinheiro para o pessoal de baixo, às vezes para uma parcela maior da população, como é o caso aqui nos Estados Unidos, na França, tentando amarrar essa transferência de dinheiro à manutenção de emprego pelas firmas. Então, os métodos variam, os países também tentando, o governo dando garantias de crédito para tornar, ver se é possível canalizar algum crédito para pequenas e médias empresas ou empresas vulnerabilizadas. O nosso tem um componente desse, não está funcionando, esse braço não está funcionando direito, mas todos os países têm. Então, isso faz em comum todos os países. E é por isso que um dos resultados dessa crise do coronavírus, no mundo inteiro, sem exceção, vai ser um aumento na dívida pública. em todos os países do mundo. Vamos falar sobre essa questão da dívida pública, eu estou falando... Bom, antes o senhor fez menção a países, até antes do coronavírus, se a gente dissesse quem é rico sobrevive no mundo, quem não é, não sobrevive. O senhor citou países ricos como os Estados Unidos e não conseguiram dar uma resposta competente para a situação. Passou por alguns países asiáticos, tem a questão da Alemanha, mas isso não foi na Europa. Eu tenho uma parte da Europa rica e não é só a Alemanha, que também não teve uma resposta adequada à situação. Te surpreende o fato de que o vírus, por exemplo, não só nos afrontou como capacidade de responder sanitariamente a ele, como a conceitos socioeconômicos que tínhamos antes como competentes ou incompetentes diante da realidade mundial? Ou seja, o vírus revolucionou até os conceitos? Sim. O vírus derrubou todos os gigantes do mundo. Derrubou a economia global. A profundidade da crise econômica que o mundo está passando por esse ano e isso vai ainda se prolongar no mínimo pelo ano que vem, ela é equivalente em profundidade àquela da grande depressão no mundo dos anos 30, do século passado, cujas consequências socioeconômicas nós conhecemos pela história. É uma crise profunda. Os números são alarmantes. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, apresentou em abril como país todo ano a previsão para esse ano e o que envolveu uma estimativa de queda da renda por habitante no mundo até 2022 e o Brasil menos 5,3%, uma queda de 5,3%. E a verdade é que eu, por exemplo, estive em um webinar com um ex-colega do Fundo Monetário que é o cara que lidera a equipe de projeções macroeconômicas e no calor do debate ele foi obrigado a reconhecer que, na verdade, o Fundo Monetário ele próprio desde o mês passado já está revisando para baixo usando vários indicadores as projeções. Então, o que vai sair pelo Fundo Monetário Internacional no mês que vem na atualização das projeções é um número muito mais feio. O PIB norte-americano, os PIBs dos países estão caindo de acordo com justamente o pico da pandemia. Então, o primeiro trimestre foi horroroso na China, na Europa pela metade porque, na verdade, o surto na Europa começa depois da China e agora, no segundo trimestre, onde a coisa vai ser feia mesmo é nos Estados Unidos. A Europa vai começar provavelmente a diminuir o tamanho da queda nesse resto de segundo trimestre. Tudo isso supondo que não temos novos surtos e assim por diante. E, no caso de nós, de países não desenvolvidos, Adoberto, acho que é importante isso, eu já citei dificuldades intrínsecas a manejar a curva de pandemia no caso de países mais pobres, países que têm jeito em favela e assim por diante. Mas a coisa é mais complicada porque, pelo seguinte, porque, além disso, esses países de movimento sofreram quatro choques, quatro choques provenientes de lá da crise do coronavírus, de lá não, daqui, dos países avançados. Eu, quando escrevi sobre isso, por exemplo, no final de janeiro, eu, na época, ainda trabalhava com a hipótese do negócio ficar secunditivo na China. eu escrevi os impactos na América Latina, mas localizando assim, canais de transmissão, só que, para além desses canais de transmissão, agora a gente tem as dinâmicas em cada um desses territórios. Mas que canais são esses? O choque financeiro, a incerteza, a busca de refúgio nos títulos do Tesouro, os caras vendem ações, vendem títulos da corporativa e venderam, liquidaram carteiras nos emergentes. Foram 100 bilhões de dólares que saíram dos mercados emergentes em apenas três semanas do mês de março. O Brasil foi um dos países que mais tiveram fuga de capitais. Fuga de capitais, sim, investimento em bolsa, mas saiu muita coisa. Pois é, pois é. E acalmou isso um pouco depois, em abril, por conta do PED entrou garantia de liquidez em vários mercados, isso segurou um pouco a onda, mas aquela saída não foi repetida. Mas tem mais, quer dizer, boa parte dos países de movimento dependem muito de preços de commodities. Quem depende de petróleo, por exemplo, está passando por apê-lo. Não apenas isso, embora não seja tanto o caso do Brasil, mas é para muitos países do mundo, remessas dos imigrantes tem países como o Haiti que tem mais de 30% do PIB haitiano remessa de imigrantes haitianos do exterior. Então, 30% da renda que se tem no Haiti vem de imigrante que mora fora. 30? Estamos falando de um terço. Isso, isso, isso. E apenas um caso, tem a Guiana, nosso vizinho Guiana, por exemplo, tem uma dependência de, agora, nem tanto porque é com as descobertas do petróleo, mas o tamanho das remessas para países como Armênia, para países como, vamos falar de Bangladesh, muitos países do mundo. E essa remessa de imigrantes vai cair, segundo a estimativa do 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 de migração e desenvolvimento do Banco Mundial, deve cair mais de 100 bilhões de dólares esse ano. É mais de 20%. Tocanuto, o senhor fez menção aí que lá atrás, em janeiro, o senhor chegou até a escrever ainda sobre a ótica do impacto do coronavírus dada a situação na China que estava agravada, foi o primeiro lugar com agravamento gigantesco, o mundo inteiro acompanhou o drama chinês e o impacto era sobre as cadeias globais de abastecimento. Eu estou fazendo menção às cadeias globais de abastecimento, para quem não conhece a expressão, é você ter um carro fabricado no mundo inteiro, monta-se num lugar só, mas ele vem com autopeças que vêm no mundo inteiro, a China é a fábrica do mundo, usava-se essa expressão. O senhor fez parte de dois órgãos de multilateralismo e nós estamos agora com a seguinte realidade, os países reclamam que a China cortou enormemente a entrega de equipamentos de saúde, a Índia cortou ou diminuiu de forma muito expressiva a entrega de elementos químicos para fazer remédios para combater qualquer outro tipo de doença, isso recrudeceu, por exemplo, ou aumentou significativamente a ideia de protecionismo. A gente estava até caminhando para um caminho de multilateralismo, só que agora o discurso protecionista de políticos locais tende a aumentar na sua opinião, levando-se em conta esta realidade que a população sentiu na pele e no meu hospital perto da minha casa não vai ter respirador porque a China não quis entregar ou vai faltar remédio para fazer hidroxicloroquina porque a Índia vai só entregar uma parte, isso tende a piorar essas relações internacionais? Sim, sim, você apontou um aspecto central dos desdobramentos da crise do coronavírus. Sabe, doutor, quando se fala de protecionismo e multilateralismo, muito disso não chegava no conhecimento coletivo. Quando as pessoas entendem que a China não vai entregar respirador para o hospital, não deixa de ser uma decisão unilateral que afeta as relações dos dois países. Ou seja, o conhecimento sobre protecionismo ficou extremamente acessível a todo mundo. É, e o Adaberto, é como se a avaliação de riscos do ponto de vista dos países, das empresas, das empresas e dos países mudou com o coronavírus. Quer dizer, agora, se por um lado, digamos, a integração, a dependência completa de cadeias de valor dava a vantagem de eficiência de produtos mais baratos e outras vantagens, além de reduzir a pobreza pela Ásia, mas já havia uma reação como a gente viu nos movimentos nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, com o Brexit na Inglaterra e assim por diante. Pois bem, mas agora, digamos assim, o coronavírus trouxe uma razão adicional, que é o atítulo de segurança necessidade estratégica de garantir o acesso a esse equipamento, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos assistir, o presidente Macron já falou nisso, inclusive, na França, dessa busca de trazer de volta, de integrar domesticamente cadeias de valor para produtos, equipamentos e medicamentos. A questão em aberto é até onde é que vai a extensão desse critério de considerar estratégico e estender o protecionismo. E até porque também tem um custo isso tudo, o custo que se tem hoje em dia da matéria que você recebe importada é um e do que você vai ter que produzir no seu país com a sua legislação trabalhista é outro também. Exato, mas ao mesmo tempo outros objetivos também vão se colocar na frente. Explico, olha, um outro dia a gente vai ter esse discurso, uma coisa que eu estudei e acompanhei muito de perto. A guerra comercial iniciada pelo presidente Trump contra a China, ela não deu vitórias para o governo Trump, para o país. Teve as promessas de compras extraordinárias, aí sim, compras de produtos e tal, soja, outros produtos pelos chineses, mas aí nos outros itens da pauta não teve nenhum avanço que já não tivesse contemplado pela China. E, de acordo com um estudo feito por economistas do Federal Reserve Bank, a guerra comercial do presidente Trump acabou afetando negativamente a própria indústria manufatureira americana. Porque o eventual ingresso de volta de certos investimentos foi mais do que compensado negativamente pelos custos elevados, pelas retaliações fora e assim por diante. Então, tem uma... A lógica que, evidentemente, alimentou o presidente Trump na busca da guerra comercial com a China foi não por motivos estritamente econômicos, não é? tem algo ali que vai bem além. E, como ele agora está ameaçando, mas não vai fazer até a eleição, está certo? Pode até fazer de novo, abrir uma segunda rodada, outras rodadas, depois das eleições, se ele for reeleito, porque ele também não está interessado em aumentar o custo da cesta de consumo norte-americana agora, nesse período, para começar antes da eleição. Mas o fato é que tem outras coisas que não a busca da eficiência e do menor custo que está, digamos agora, sendo carregada na agenda dos países. Então, nós não estamos naquele mundo mais que vigorou não apenas antes da guerra comercial, mas mesmo desde a crise financeira global. A globalização plena será uma das vítimas da evolução recente e o que vai acontecer agora com o coronavírus só vai acirrar. Tem o negócio dos medicamentos, tem o negócio da recuperação de empregos. Tem muita gente que está perdendo emprego em países avançados que não vão voltar tão cedo, você não vai voltar a ter tão cedo aqui nos Estados Unidos a plena ocupação de restaurantes, de hotéis, de serviços e de outras coisas. e tem um problema a ser gerenciado ou a ser resolvido que é o problema do desemprego nesses países avançados. Então, os sinais não são de fato muito favoráveis. O que é uma pena inclusive para nós, porque acho que é razoável reconhecer, eu diria quase com o excesso, que o Brasil tem e sempre teve uma economia extremamente fechada comercialmente e estava se propondo a começar a negociar acordos ou até fazer movimentos laterais de redução de tarifas para se tornar mais parecida com outras economias em termos de grau de abertura. E, putz, agora vem o momento em que o resto do mundo está se movendo na direção inversa. O senhor acha que o Brasil pode ter uma liderança não no sentido de dizer ao mundo como deve ser feito, mas internamente buscar uma alternativa, fazer o contrário do que o mundo está fazendo, porque ele tem uma necessidade, nós temos uma realidade econômica que nós viemos de uma crise em 2014, 15, 16, a gente estava saindo dessa crise e fomos afetados por uma crise internacional. Antes era doméstica, agora internacional. O senhor acredita que teremos essa ousadia aqui no Brasil? Olha, Adalberto, eu espero que sim pelo seguinte, porque a gente tem que olhar o que beneficia ou não o Brasil, a economia brasileira. Nós temos um problema crônico de longa data, como nós dois já tivemos oportunidade de conversar em outras ocasiões, de uma anemia de produtividade no Brasil. A nossa produtividade é anêmica, ela não cresce e sim crescer produtividade. Nós não vamos crescer de mundo sustentável. Ora, e parte dessa anemia de produtividade decorre desse fechamento da indústria, que é mais completa, mas produz coisas que são menos eficientes e mais caras do que no resto do mundo e assim por diante. a abertura comercial casada com outras coisas, com a melhoria no ambiente de negócios para diminuir o peso, o ônus que a estrutura de fazer negócio no Brasil traz e impõe sobre o produtor brasileiro, isso casado com mais investimentos, voltar a ter investimentos em infraestrutura para reduzir desperdícios, isso é uma agenda que faz todo sentido. o mundo lá fora, como eu disse, não está nas melhores condições favoráveis para isso. Por outro lado, a gente tem que pensar o que é melhor para nós e não se alinhar. Um aspecto importante dessa discussão que estou fazendo no novo cenário é que vai ser acirrado é o confronto tecnológico entre Estados Unidos e China. O que está em jogo aí, para além de tecnologia 5G, é a base para todo o aparelho produtivo, inclusive para finanças. O potencial de construção de um sistema financeiro baseado na moeda chinesa, no Rambi, a partir de dinheiro eletrônico, é um outro sistema diferente daquele em que o mundo ocidental hoje todo funciona, que tem como base o Swift e o sistema norte-americano. É isso que está em jogo, é essa briga. E vai vir uma pressão dos dois por os países se alinharem. Uma guerra fria tecnológica, é isso? Podemos dizer assim? É, podemos dizer, podemos dizer que é justamente isso que está em jogo. e o coronavírus acentua isso? Porque, entre nós, o seguinte, os dois grandes caras, os dois grandes poderes, eles pisaram na bola. Os americanos estão pisando na bola ao mostrar uma incompetência relativa, ou pelo menos uma competência não tão elevada para lidar com o problema, como outros países ricos. e os chineses pisaram na bola porque, como todo mundo sabe, escamoteou lá no início do processo, tentou disfarçar, abafar, e, se não tivesse ocorrido aquilo, talvez o problema tivesse sido muito menor e assim por diante. Quer dizer, os dois grandes pisaram na bola e isso solava um pouco a autonomia, a arrogância. Mas, por isso mesmo que os discursos estão acirrados, com os chineses tentando construir uma outra narrativa e o Trump, até pensando na eleição, voltando a ter a retórica ofensiva em relação à China. Agora, a estupidez brasileira é achar que a gente pode se dar bem tomando partido nisso. Eu concordo com o senhor, não faz nenhum sentido, falta pragmatismo, não falta ao governo brasileiro de olhar para essa situação? Pois é, porque aí está impregnado por uma perspectiva ideológica, mas de uma natureza muito estreita, anti-globalista, mas americana. Enquanto que o Brasil, como outros países, o Brasil sempre foi capaz de ter uma voz acima, inclusive, do peso, porque sempre soube justamente tentar buscar ser conquistado todo o tempo pelas potências na ordem internacional. Na hora que a gente se alinha automaticamente a um ou a outro, a gente perde essa capacidade. E era um valor da diplomacia brasileira, muito conquistado ao longo de décadas, não é? Exatamente. E que está em segundo plano nesse momento. Exatamente isso, Roberto. Olha, é como a Austrália, é como Singapura, rapaz. Singapura, eu escutei um discurso do primeiro-ministro de Singapura, e olha que Singapura, está ali, Singapura, tem uma parte da população descendente de chineses, é parte da diáspora chinesa, como em outras partes na Ásia. Singapura, segundo o fundador, o pai de Singapura, ele só caminhou para separar Singapura da Malásia e tentar o projeto dele, pedindo a bênção antes ao Deng Xiaoping, e o Deng Xiaoping deixou, porque a Singapura foi uma espécie de experimento cujo sucesso levou o Deng Xiaoping a fazer as reformas da China, a liberar as zonas especiais ao redor de Xangai e de Singapura e perto de Singapura, etc. O primeiro-ministro de Singapura disse o seguinte, não venham nos pedir para escolher um lado, não vamos nos alinhar automaticamente, a China é o nosso maior cliente, mas nós temos laços de segurança com os Estados Unidos, então Singapura não vai fazer aliança, adesão bilateral ou a um ao outro. Eu acho que esse é Singapura daquele tamanho. Doutor Canuto, pegando esse gancho que o senhor me trouxe agora desse pragmatismo necessário para países como o Brasil e essa divisão do mundo, que nós temos uma divisão particular aqui no Brasil, inclusive no momento do coronavírus, tem pró-cloroquina, contra-cloroquina, é tudo partidarizado, a favor do isolamento, contra o isolamento e a discussão científica ou técnica verdadeiramente nenhum dos lados consegue convencer. Numa última pergunta agora, doutor Canuto, o senhor acha que a gente consegue avançar no momento pós-pandemia aqui no Brasil de forma mais rápida e eficiente porque, juntando, claro, a necessidade que nós temos desde sempre, o senhor fez menção a isso em questão da produtividade, de ser um país mais aberto e mais rápido, o desejo que tínhamos de crescer porque estávamos numa recuperação econômica e agora a necessidade ainda maior de resolver os problemas rapidamente porque o senhor fez menção há pouco, as contas públicas vão ficar verdadeiramente machucadas e o único jeito que o governo tem de começar a arrecadar mais é se a gente crescer rapidamente. Essas reformas todas que demoram muito, um tempo muito longo no Congresso, o senhor acha que vai haver pragmatismo tanto social quanto do governo? Vou dar uma resposta que é uma mistura de expectativa e de desejo inevitavelmente. Primeiro, uma coisa importante sobre o aumento da dívida. Como eu disse, o mundo inteiro vai aumentar a dívida. Facilita a nossa vida porque se o mundo inteiro aumenta a dívida do ponto de vista de risco relativo, credores, etc. e tal, não estão singularizando um país em particular. Segundo, e é perfeitamente compreensível essa dívida pública aumentada no mundo inteiro é um seguro social para catástrofe. Uma coisa boa que se fez no Brasil e que espero inclusive ser preservada é que tudo isso está sendo tratado e abordado esse aumento de dívida como um evento extraordinário e limitado no tempo. Ou seja, nós não estamos jogando fora o arcabouço de responsabilidade fiscal que estava sendo aplicado com um ajuste gradual das contas públicas e assim por diante. Nós não jogamos fora. Isso vai nos ajudar muito porque mesmo partindo de uma dívida pública mais alta a trajetória futura da dívida que é o que importa mais do ponto de vista de investidores e de prêmio de risco não vai ser necessariamente explosiva. Isso já ajuda. A segunda parte é que eu quero crer que a comiência e os ganhos para o país de continuar com a agenda de reformas que estava sendo proposta simplificar a tributação tornar possível a presença maior de investimentos privados complementando investimentos públicos na infraestrutura melhorar o ambiente de negócios rever a qualidade do gasto público que o problema do nosso gasto não é apenas que ele cresceu 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 é que ele cresceu com péssima qualidade a infraestrutura abaixo do mínimo necessário para manter mas com o gasto público subindo então as reformas a reforma administrativa que vai de certa forma explorar um pouco a vantagem que o funcionário de estudo público tem em relação a funcionário de estudo privado em tarefas equivalentes esses são os caminhos naturais para a gente conseguir recompor a estrutura a composição do gasto público para torná-lo mais amigável ao crescimento econômico então essa agenda não há porque digamos assim não vejo motivo se havia um devido grau de convencimento dos stakeholders em torno da cidade aprová-las não há porque isso mudar bom acidentes podem ocorrer agora felizmente eu acho que houve resistência às chamadas para jogar tudo para o ar agora complementando isso o que eu como brasileiro e creio acredito fortemente é que essa polarização de grupos significativos na sociedade brasileira isso é deletério para o clima para digamos se ter mais confiança nas regras que foram estabelecidas escute eu moro aqui 17 anos e informalmente no passado e agora formalmente como 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 de consultoria com o tipo de trabalho que eu tenho como no resident senior fellow no Brookings eu sou perguntado o tempo inteiro e agora o interessante é o seguinte é que os investidores pessoal que compra papel e outros eles acompanham com um grau de detalhe a política brasileira que eu nunca vi no passado anterior e eles todos vivem me perguntando preocupa muito essa polarização essa luta ensandecida de grupos radicais porque isso digamos assim você pensa duas vezes antes de fazer um empreendimento um envolvimento de um horizonte longo porque se a coisa tem radicalização você vai de um lado para o outro você altera as regras e assim por diante então eu espero para o bem do desenvolvimento econômico brasileiro para o bem da economia brasileira para o bem da redução da pobreza para o bem do desenvolvimento inclusive que a gente tenha com o passar do tempo um caminho mais para posições balizadas centradas em que se tenha mais debate e menos violência com o que a gente tem vivido nos últimos países a violência da radicalidade que eu vejo no Brasil ela 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 destrói o país destrói a economia do país então eu acho espero que haja com o passar do tempo um crescimento da moderação uma ampliação da moderação não vou usar a palavra centro para poder não ser mal interpretado aqui não acharam que eu estou falando em centrinho ou centrão está certo estou falando em termos de de superação dessa dos estereótipos inclusive me perdoe aqueles que acreditam neles mas babacas nunca na minha vida eu imaginei que eu ia ver tantos brasileiros acreditando que a terra é plana ou seja o senhor está falando de sensatez não é centro esquerda ou direta é sensatez é isso superar os extremos que o senhor está fazendo menção é isso né isso inclusive Tocanuto muito obrigado pela gentileza da entrevista por me receber uma vez mais me atender uma vez mais até mais até mais espero receber pessoalmente da próxima vez aqui certamente meu desejo também até mais